Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação, e no vídeo de hoje a gente vai falar de novo sobre as THLs, né? Porque eu quero mostrar um negócio muito interessante pra vocês aqui. Duas semanas atrás, eu gravei um vídeo falando sobre THL, como as THLs parecem que estavam voltando pro game, né? Voltando pro jogo, e que a gente tava conseguindo montar THLs ali por volta de 30 centavos, e que esse era um parâmetro que a gente usava lá em 2019, 2020 mais ou menos, pra poder montar as THLs lá na Petrobras, certo? Eu abri a minha tela, mostrei algumas THLs, falei pra vocês entrarem aí na Home Broker ou na plataforma que vocês usam, e olharem também por vocês, que você conseguia colocar lá no book as ordens, né? Apregoar as ordens lá no book, e eventualmente montar THLs próximas ali de 30 centavos, sendo que a THL era ATM, e os meses eram de dezembro com novembro, certo? Tem duas semanas mais ou menos desse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, no izinho que aparece aqui em cima, pra você poder assistir, caso você queira rememorar aí o que eu falei nesse vídeo e as coisas que eu mostrei lá, tá? E o que que aconteceu, né? A Petrobras tava ali por volta de 32,50, 33 reais mais ou menos, quando eu gravei aquele vídeo, ou seja, a gente tava montando a THL ali ATM, né? O próximo de ATM, e ela saiu por volta de 30 centavos. Eu consegui montar algumas aqui na minha carteira, não foi uma quantidade alta nem nada assim, mas consegui montar algumas em algumas faixas de preço da Petrobras, por volta desses 30 centavos, tá bom? E, recentemente, eu tava olhando o mercado aqui de novo, e comecei a notar que já dá pra sair de algumas dessas THLs por volta de 50 centavos, ou seja, entrou por 30 centavos, e já dá pra sair por volta de 50 centavos, tá? Eu vou abrir a mesma THL que eu mostrei no vídeo lá pra vocês, duas semanas atrás. Vou mostrar aqui pra vocês o book, os preços, pra vocês verem, né? Checarem. E você pode abrir aí na sua casa também o book e olhar, né? Ver quanto é que tá o preço dessas THLs aí. Mas o interessante é a história dessas THLs, tá? Por quê? A THL, ela é uma estrutura com opções que funciona muito bem na estabilidade. Então, quando o mercado anda de lado ali, o preço da ação não mexe muito, é o cenário de maior sucesso dessa THL, é quando ela costuma dar certo, tá? Bom, definitivamente, andar de lado não é o que tem acontecido com o Petrobras, né? Ela tá com uma volatilidade enorme, e dos 32 e pouco, 33 reais lá, ela chegou a bater perto ali de 38 reais, e agora deu uma recuada. Eu tô com o mercado aberto aqui, ela tá 35 e 45, ou seja, tá cerca aí de 2,70 mais ou menos, acima do strike da THL original, né? Que era 32 e 70, tá? Então, é um cenário de THL que não é muito bom. A ação subiu quase 10% acima do preço, né? Do strike que você escolheu pra sua THL. Então, em teoria, né? Essa THL aqui não deu muito certo, tá? Ela não deu muito certo. Se tivesse ali na linha do dinheiro, você conseguiria, talvez, um lucro bem melhor com essa THL, e ainda falta muito tempo também pro vencimento, né? Se você for olhar, as de novembro, que são as curtas que estão vendidas nessa THL, elas vão vencer no dia 17 do 11, ou seja, ainda tem aí uns 20 dias, talvez, 20 dias corridos, uns 14 dias úteis até o vencimento dessa THL. Ou seja, tem bastante pregão pra rolar ainda, né? A gente, se você quiser levar ela até o máximo, você vai levar ela perto da última semana, uma THL dessa, né? Então, ainda tem bastante tempo pra degradar essa opção curta, e, eventualmente, essa THL melhorar, se for o caso. Mas, como bateu 50 centavos aqui, eu já saí de boa parte das posições que eu tinha aqui em Petrobras, até porque os parâmetros que a gente usava, né? Que a gente falava, era mais ou menos 30 centavos e 50 centavos, tá? Então, entrei por 30 ali, consegui. E, quando bateu 50, já tô satisfeito, peguei o dinheiro e fui embora. Bom, mas sem enrolar muito, né? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu vou abrir minha tela aqui pra vocês e mostrar o preço dessas THLs, só pra mostrar na tela, pra vocês não terem que só acreditar na minha palavra e poderem conferir aqui os valores, né? Então, vamos pra minha tela aqui. Eu tô com as calls de Petrobras, mercado tá aberto aqui, né? Petrobras tá em queda hoje, ó, caindo 1,60%, mais ou menos, tá? Tá 35,48, ó, e o preço tá mexendo porque o mercado tá aberto. Então, vamos tentar verificar quanto ficaria uma THL dessa, né? Quanto a gente conseguiria sair, mais ou menos. Então, se a gente olha aqui, a do 32,70, que foi a THL que a gente escolheu lá no vídeo, que eu deixei linkado aqui em cima, a gente vê que o preço dela tá ali entre 3,25 e 3,31, tá vendo? E o mercado tá aberto, então esses preços tão mudando, tá? Mas é ali entre 3,28 e 3,34, por volta de 3,30, tá? Vamos ver quanto é que tá a de dezembro agora. Então, vou mudar aqui pra dezembro, achar... A de dezembro era 32,79, tá? E se você for olhar aqui, o book dessa opção tá 3,77 com 3,82. Então, dá pra sair mais ou menos ali no 3,80, né? Que é o meio do book. Se você fizer 3,30 com 3,80, você vai ver que já dá 50 centavos, né? Então, você já consegue botar um robozinho aqui pra ficar pregoando as ordens e tentar sair por 50 centavos, né? Eu consegui fazer isso essa semana, sair por 50 centavos, tá? Então, a ideia disso aqui é só mostrar pra vocês aqui na minha tela que, de fato, né? Aquela THL que tava 30 centavos lá duas semanas atrás, de fato, está 50 centavos agora. Então, mesmo com toda essa movimentação da ação, que saiu de 32,70, foi lá nos 38 reais e voltou agora pros 35,50, você já conseguiria, em duas semanas, ter saído dessa operação com um bom lucro, tá? E a THL, assim, ela é uma operação que, se você entra bem barato, as chances dela dar errado é bem pequena. A ação tem que se mexer muito pra um dos lados, né? Direcionalmente e não voltar mais pra aquela faixa de preço que você tinha montado essa THL. Mas o segredo é realmente montar barato, né? Se você tivesse montado a 50 centavos, estaria no 0x0 ainda mesmo depois de duas semanas. Então, você tem que conseguir um bom ponto de entrada. Isso é bastante chave na THL. Se você não entende o que é essa estrutura, eu vou deixar aqui nesse também um vídeo explicando como é que a THL funciona, né? Como é que funciona essa estrutura, você vai clicar aqui e vai entender como é que ela funciona lá. E se você tem interesse em aprender a fazer renda com opções, né? As operações básicas de renda, as THLs aqui, é uma das estruturas que tá lá no meu curso, as potencializações que você pode fazer utilizando combinações de THL com outras operações, eu vou te convidar a clicar no primeiro link aqui da descrição, conhecer o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. É um curso barato, didático, objetivo. É muito mais barato que os cursos de opções que você vai achar por aí. Muito mais didático, objetivo. Tem centenas de alunos satisfeitos lá e que já estão tirando renda do mercado de opções. Eu recebo mensagens com muita frequência falando isso. Então, se você quiser conferir, primeiro link na descrição vai te levar pra um vídeo onde eu explico tudo como funciona e você vê se faz sentido pra você ou não. Se fizer sentido, vai ser um grande prazer te receber lá na minha turma. Se não fizer sentido, aí, tudo bem. Continua acompanhando aqui os vídeos e eu te vejo na próxima, tá? Eu vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre THL. Então, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, clica nesse quadradinho aqui e você vai parar lá nesse vídeo onde eu te explico o que é uma THL, e como ela funciona, qual é a lógica por trás dessa estrutura, tá bom? Foi um prazer gravar esse vídeo aqui pra você. Eu te vejo no próximo. Clica aqui ou em alguma das minhas turmas. Grande abraço.